Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia Chocolates de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje está hiper mega caprichado, eu vou fazer um cone trufado de morango, espero muito que vocês gostem, se gostaram esqueça de deixar aquele like, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também gostaria de deixar um recadinho bem importante. Falando em cone, dia 29 agora, nessa segunda-feira, 29 de maio, começa a nossa semana lucrando com chocolates gourmet. E nessa semana eu vou te ensinar um cone maravilhoso, se você gostar desse cone de morango, vem aprender comigo, o cone trento de maracujá, que tenho certeza que vai ser incrível e vai fazer o maior sucesso aí nas suas vendas. Além dos cones, também eu vou ensinar a fazer uma barra hiper mega maravilhosa de Kinder Bueno. Vocês já vão sair cheia de técnicas e também dois recheios aí já para acrescentar no seu cardápio. Então o link está aqui embaixo na descrição, clica nesse link, corre preencher para você participar dessa semana incrível, de aulas maravilhosas que eu preparei com todo amor e carinho para vocês. Então, bora lá para a receita. Aqui eu tenho cobertura fracionada, eu vou derreter essa cobertura, eu estou utilizando essa cobertura, rara ou de top. Vou levar para derreter. Levei 30 segundos no micro-ondas, mexo e vou levar novamente mais 30 segundos. Tirei do micro-ondas, ainda tem alguns pedacinhos, eu vou mexer para derreter totalmente esses outros pedacinhos. Muitas pessoas erram na hora de derreter o chocolate, fica aquele chocolate pastoso, o chocolate ou então a cobertura, porque deixa tempo demais no micro-ondas, fica aqueles pedacinhos e leva novamente para derreter, aí é a hora que super aquece e fica aquela cobertura pastosa. Tinha os pedacinhos, olha agora, totalmente fluidos, sem pedacinhos nenhum. Uma temperatura correta aí para você estar banhando o seu cone é 38 graus. Aqui eu vou estar utilizando essa casquinha da Marvel. Vocês querem saber tudo, 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 os mínimos detalhes, todos os segredos aí dos cones? Vocês assistam as aulas da semana que vem, que é a semana lucrando com chocolates gourmet. Assista essas aulas que vai estar incrível, você vai adquirir muito conhecimento, muita técnica. Lá estou ensinando todos os porquês, além da... Na primeira aula você já vai aprender aí o cone de... O cone trento de maracujá, um recheio incrível. Aqui eu vou estar utilizando esse pincel. Esse pincel, o código dele é 519, você acha em casa de materiais de construção. Eu gosto de utilizar esse cone. Ah, já estava me esquecendo de um detalhe bem importante. Eu vou colorir a minha cobertura para mim fazer o banho no cone. Ó, vou estar utilizando esse corante da linha Grand Chef, corante liposolúvel. Rosa chiclete da Candy Colors. Eu vou acrescentar um pouquinho aqui do meu corante. Um pouquinho a coisa, ó. Um pouquinho de corante, ele já dá uma cor linda, intensa, maravilhosa. Vê, ó. Quanto mais você mexe, mais vai ativar essa cor e ficar uma cor linda. Ó, já mexi aqui a minha cobertura. Agora com o pincel. Vou fazer o banho do meu cone. Pincelo bem por dentro para não ficar nem um pedacinho sem chocolate. Muito importante, porque se o meu recheio entrar em contato com a casquinha, vai murchar a minha casquinha. Já faço o mesmo processo. Quer dizer, faço os dois processos numa etapa só. E nisso, com o pincel, ó, eu consigo retirar todo o excesso de chocolate, ficando uma casquinha bem fininha do meu cone. Ó, tiro todo o excesso. Coloco aqui em cima. Ó, daí eu venho fazendo a pontinha do meu cone, aonde eu estava segurando. Ó, deixo o pincel bem carregado. E coloco lá dentro do meu cone, aqui ó, dentro do cone tem uma superfície bem estreita. Então, por isso que eu gosto de utilizar esse pincel, porque ele vai bem lá no fundinho, tá vendo? Porque tem que tomar muito cuidado, porque se você deixar esse fundinho aparecendo, quer dizer, sem a cobertura, vai entrar em contato com o recheio e vai murchar essa casquinha. Ó, vem passando. Ó, não fica marcado, fica um trabalho bem lisinho. Ó, tiro todo o excesso de chocolate. Aqui vai uma fina camada. Coloco o meu cone aqui, venho com um pouquinho e venho passando aqui na pontinha, onde eu segurei. Desta forma que eu banho os meus cones. Já fiz o banho das minhas casquinhas. Agora, eu vou pegar as minhas casquinhas e colocar nesse suporte. Esse suporte é maravilhoso. Já usei vários tipos de suporte, mas esse eu achei perfeito pelo espaçamento, que dá pra você colocar, vai ficar um longe do outro. Ainda mais eu que faço cones decorado. Dependendo do suporte, ele fica muito juntinho. E também pela decoração, que nem um exemplo. Eu coloco a minha casquinha aqui e ainda vai ter um bom espaço pra mim fazer essa decoração. Então, é perfeito esse suporte. Esse suporte é da Cook Timer. Tendo interesse, vou deixar o link aqui. Vocês têm também cupom de desconto. Só utilizar Let's 10, que vocês vão ganhar aí 10% de desconto. Essa é uma empresa que trabalha com vários produtos de confeitaria. Então, vale a pena vocês conferirem. Tanto que depois eu quero trazer um vídeo aqui de brownie. Eles têm uma forma muito perfeita, que já vem com o cortador. Nossa, eu fiquei encantada, apaixonada por essa forma. Por enquanto, eu vou deixar minhas casquinhas aqui. E agora vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho 200, 200 gramas de base branca. Essa base branca seria o quê? Um ganache. Um ganache, mas você também pode fazer um brigadeiro branco pra estar saborizando. É a mesma coisa. O meu ganache eu utilizo na proporção de a cada 100 gramas de chocolate, 60 ml de creme de leite. Você pode fazer uma quantidade maior, um exemplo, um quilo de chocolate branco e 600 ml. E sempre quando você faz um ganache, por isso que eu já trouxe ele pronto também, pra não prolongar muito o nosso vídeo. Logo quando você faz um ganache, ele fica bem molinho. Fica bem fluido. Daí depois, com o tempo de descanso, ele já fica consistente. Eu vou deixar na descrição a receita, tudo certinho, bonitinho. Não se preocupe que vocês não vão se perder, tá bom? Então aqui eu tenho 200 gramas de base de chocolate e creme de leite. E eu vou utilizar esse pó de morango. Ó, morango tropical, pó de sorvete da Marvy. Pra essa quantidade, eu vou colocar uma colher de sobremesa. Colocar uma colher de sobremesa e vou mexer. Ó, meu recheio de morango. Ontem eu até cheguei a fazer uma live. Não aqui no canal, fiz lá na minha outra rede social. Tanto que estamos com uma semana inteira de live. Se vocês não me seguem lá, comece a seguir. Tô fazendo muitas lives, muito conteúdo legal. Então não perde, tá? Agora eu vou colocar o meu recheio dentro do capo de confeitar. Bem importante utilizar o capo de confeitar pra fazer os cones. Os cones, eles não podem ter espaço de ar. E se você não deixar bem compacto esse recheio, ali vai ficar o espaço, pode criar bactérias e bulbor. Então tomar muito cuidado. Esse recheio que eu preparei fazendo com ganache simples, ele tem a validade de sete dias. Vou colocar minhas casquinhas aqui. Ó, cortei a pontinha do meu saco. Venho bem lá no fundinho do meu cone. Vou colocar aqui o recheio só até a metade. Eu vou colocar uma geleia de morango pra ficar aí todo especial, maravilhoso esse cone. Ó, vou utilizar essa geleia, que é o preparado de morango da Rica L. Vou colocar um pouquinho dessa geleia. Ela vem uns pedacinhos, maravilhoso. Não precisa colocar muito, apenas um pouquinho. Só pra dar um toque aí especial pro seu cone. Agora eu vou vir com mais recheio. Ó, sempre bem rente a sua casquinha. Ó, com essa quantidade eu ainda conseguiria fazer ainda mais dois cones. Agora, dentro de um saquinho, um saquinho comum desses de embalacone e pão de mel, vou colocar um pouquinho da minha cobertura dentro do saquinho e vou levar pra derreter. Poderia colocar dentro do bol, mas vou colocar dentro do saquinho porque eu acho que é mais prático. Ó, coloquei dentro do saquinho e vou levar pro micro-ondas. Ó, levei no micro-ondas. A cada parada tiro o saquinho, mexo. É igual quando vai derreter dentro do bol. Toda vez a gente não tira e mexe aqui dentro do saquinho, mesma coisa. Quando for fazer esse processo e for colocar em cima do cone, não deixa essa cobertura muito quente, pra não interferir aí no seu resultado final do seu cone. E agora, vamos fazer aqui a decoração. Pra decoração, eu vou utilizar esses blossoms, os blossoms de morango da Calibô. E vou utilizar morangos. Olha que morangos lindos! Cortar a pontinha do meu saquinho. Vou tampar o meu cone. Ó, deixa ele escorrer um pouquinho, mas não tanto. Só colocar em excesso, que ele mesmo cai sozinho. Pra mim colocar o morango em cima, eu vou esperar essa cobertura secar um pouquinho. Mas, ó, já vou colocar alguns blossoms aqui. Vou dar uma batidinha pra descer mais. Agora, eu vou colocar os meus morangos. Ó, lembrando que da forma que o cone está dessa maneira, ele terá validade de sete dias. Já colocando o morango fruta, no máximo 48 horas, porque como ele tá inteirinho, então, vamos colocar aí 48 horas. Vou colar aqui em cima. Só de ver esse cone, seus clientes já vão ficar doidos pra poder comprar esse cone. As minhas estratégias de vendas sempre foi dessa maneira. O cliente desejar o seu produto. E, ó, ficou lindo demais esses cones. Lembra que eu falei de suporte? Esse suporte é perfeito pra estar fazendo os cones. Agora, vamos embalar. Pra embalar, tem esses dois tamanhos. Tem esse que é 15 por 22 e esse daqui que é 11 por 19. Eu gosto de embalar os meus cones nesse tamanho maiorzinho. Mas você pode embalar tranquilamente nesse menorzinho também. Deixa eu mostrar como que eu faço. Ainda mais esse com o morango, com certeza vai ter que ser nesse tamanho maior. Só que, porém, eu gosto do transparente. É que o meu transparente acabou e eu só vou ter esse daqui de coraçãozinho. Então, eu vou colocar um cone aqui pra vocês verem. Coloco ele sempre de bico, desta maneira. Aí, eu vou virar essa parte, ó. Ele fica bem esticadinho, tá vendo? Pego um pedaço de durex e colo aqui. Pego um pedaço de fita de cetim. Essas bem fininhas. Cortei aqui um pedaço. Junto aqui a parte do meu cone. E vou amarrar. Ó, amarro bem amarradinho. Outro nozinho. Faço um lacinho. Vou pegar a minha etiqueta. Vou colocar a minha etiqueta. Ó, tá vendo esse pedaço? Eu dobro. E colo com durex. E o meu cone está prontinho. Ó, quando eu falo que eu gosto desse tamanho, é porque ele fica maiorzinho. Tá vendo? Agora, se fosse esse outro saquinho menor, ele ia ficar mais ou menos aqui. E eu gosto desse efeito, assim, maiorzinho. Perfeito, né? O que vocês acharam dos cones? Gostaram? Agora, eu vou cortar um cone para vocês verem o resultado final por dentro, como que ele fica. Olha que perfeição. Simplesmente maravilhoso. Ficou muito perfeito esse cone, né? Olha que coisa mais linda. Olha. Me diga, vocês vendem um cone desse se vocês não têm vontade de comer? Só de olhar. Sei que vocês devem estar se perguntando qual é a sugestão de valor. Esses cones eu vendo por R$10,00. Então, minha sugestão de valor aí para vocês é de R$10,00. Porém, cada cidade tem um valor diferente dos materiais. Muito bom vocês fazerem a classificação certinho do produto de vocês. Espero muito que vocês gostem, porque caprichei aí para vocês nesse vídeo, viu? Quer saber mais sobre os cones? Para vocês entender o porquê dele murchar e todo o método para preparar um cone, não esqueça de participar da Semana do Cranho com Chocolates Gourmet. O link está aqui embaixo. Clica, se inscreva e participe. Tenho certeza que vai agregar muito aí na vida de vocês. E bora viver da confeitaria, né? Eu sou muito grata a esses bichinhos aqui, porque assim, os cones, eles são o meu carro-chefe. Sempre vendi muito, muito, muito cone e faz o maior sucesso. Como eu disse, né? Olha um cone desse. Quem não vai querer comprar e comer um cone desse? Fala sério, né? E assim, use isso ao favor de vocês. Postem foto, postem vídeo, isso é muito importante. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo. E é isso. Agora tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho